Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar para vocês aqui uma bandoleira de muita qualidade. Ela é feita em nylon pela Groovetech, serve até em carabinas de 48 polegadas, tem vários ajustes e também uma coisa muito legal, que perto do ombro ela tem um elástico, não sei se vocês conseguem ver, é um elástico muito resistente, que absorve quando você está andando o solavanco da carabina, nos dois lados ela tem, ok? Então ela é muito bem feita, feita pela Groovetech e muito bem acabada, e acolchoada aqui também, acolchoada, muito legal, resistente mesmo, muito resistente essa bandoleira aqui. É isso aí, fica mais uma dica da CO2 Brasil para vocês, muito obrigado!